Eu queria chegar aqui antes, né, ó, tá, então ele vai tá nesta parte aqui, galera, tá, e conversar aqui com o Bonitinho, ó, eu só não tô, eu tô com o time, deixa eu tirar, eu vou fazer, eu vou, eu vou cortar essa parte aqui depois, tá, pra postar em vídeo, porque não tem vídeo no canal desse evento aqui, ó, vamos entrar na Pesadeira do Silencioso, tá, ó, entramos no evento, tá, galera, pra você recarregar aqui, tá, beleza, tá, pronto, e galera, é, eu vou finalizar ao máximo isso aí, né, ao máximo isso aí, galera, tá tudo aqui, ó, caçadores, um monte de gente aí, ah, tem uma caixa aqui também, tá, beleza, a gente vai ter que fazer, é, tem que chegar logo no início do evento, todo sábado, ocorre aí, tá, beleza, tem que chegar logo no início do evento, pra você pegar a, todas as caixas, tá, isso aí pra quem tá assistindo depois aí, que isso aí vai ficar no, deixa eu usar aqui, caramba, pior que eu já entrei em combate, não vou conseguir utilizar, ó, acabei, acabou de cair a caixa, tá vendo, ó, tem que entrar, são duas caixas pra pegar dessa daqui, aí, eu acabei de entrar na, na partida, aí, conseguiu utilizar, beleza, já caiu a caixa aí, ó, então você tem que ser bem no início mesmo, né, experiência para amanhã, amanhã tem de novo, tá, amanhã a gente vai fazer outro sorteio aí, o ganhador de hoje foi o Ramon, quando ele terminar a live aqui, eu já, eu já mando o, deixa eu comer um barato pra Dana, eu já mando aí o, o gift card pra ele, beleza, e eu, e a live de nós a gente, vou finalizando por aqui, tá, galera, obrigado mesmo aí, agora eu vou finalizar isso aqui, ó, e amanhã a gente tem outro aí, beleza, ó o tanto de gente, o tanto de camp, galera, tomara que o meu PC não, 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 não traze, viu, ó, aí, ó, é, Anne aí, ó, caçadores, a gente tá da mesma camp, tá vendo, ó, tem mais, cadê a casquinha, a casquinha não tá aparecendo aqui, será que ela, ó, Ó, Estia, caçadores, caçadores, a casquinha, ó, a casquinha, ela tá, acho que é de time comigo, ó, ela tá lá do outro lado, cadê tu, casquinha? Ela tá fazendo, ó, tá aqui dentro, eu acho, sei lá onde que ela tá, cadê, ela tá lá, ó lá, eu tô vendo só o símbolo dela ali, ó, cadê tu, tô vendo ela ou não? Que engraçado, né? Mostra todo mundo menos a casquinha, ó, ó lá, ó, anjo negro e a casquinha que tá no meu time não aparece, tá, vamos lá fazer a eliminação deles aí, ó, já morreu todo mundo praticamente, ó, matou todo mundo, tem outra leva de zumbi aqui, ó, entrou, nossa, a leva de zumbi tá lá na... No gerador, cara Você fica lá, é, como tem muita gente aqui, pode aparecer um pouco lagado, tá? Cara, isso aqui é uma boa de tá utilizando aquele, vou colocar aqui, ó É, tem muita gente aqui, ó, é muita gente, tá? Falou, Diego, Dark, já chamei no PV, fechou Tá, bom descanso aí, bom final de semana Se eu finalizar aqui, eu já respondo e mando lá o gift card, né, para o Ramon, ganhador, ó, que sucesso É, a casquinha não aparece mesmo, ó, ela tá aqui perto, ó, eu não tô vendo ela não, ó Beleza, da próxima vez eu vou sair do time pra ver se ela aparece Né? Essa horda aqui ainda tá fácil, tá, cara? Isso aqui tá no começo ainda, tá fácil Ó, já matou o boss que tem ali, tem que ter lá dentro de novo, ó, o ícone vermelho lá Beleza, já foi esse Esperar mais uma horda aí aparecer É, garoto, que o barato tá complicado aqui nessa figa Ó o bonitinho, cara Ó o bonitinho manso aí, ó O que a galera tá comentando aqui? Bom descanso, né, gente? Valeu, Elifanda A casquinha é tão pequena que não aparece no mapa Eu vou sair do time aqui Pra ver se aparece ela Deixa eu ver Ó, saí do time, vamos ver se aparece Ó, tá, pega É a casquinha aqui? Ó a casquinha aqui, cara Vou sair do time pra ver se ela aparece Tá figa do drago Agora tá começando a ficar complicado Caraca Travadeira, boa, hein? Ó lá, tem um zubis lá dentro, cara Aí, garoto Tem que ficar esperto aqui, ó Caramba, ele some e aparece do nada? Pode ser, ele está bugado, ó Bugada essa pega aqui A verdade tem esfriamento Eu sempre tenho um boss aqui também Esse ladrão, isso ali Apareceu Caramba, boa boca Peraí que eu vou ativar aqui o máximo poder, cara Caramba, mano Ah, pega Doideira Que o barato agora ficou louco Acabou Agora o barato ficou louco Não só estão nós dois aqui, velho Eita, pega Que que é isso? Fio da glória Só ficou nós dois aqui, carinha Cadê os caras? Vem cá Eu vou levar esse Olha Ficou eu contra um zumbi aqui, cadra Eita, que agora veio o outro Nossa, apareceu Foi mais, mano Nossa, não Esse aqui é complicado Deixa eu subir pra cá Não, não deu tempo, cara Nossa, agora vou Vixe, Maria Não, não, não Nossa, senhora Sai daí, cara Você está louco Não deu tempo De eu subir aqui, ó Beleza? Você está ficando, é doido Ixi, ele sobe agora, é? Fiquei com medo agora Agora eu vou correr, mano Ixi, ele subiu ali, velho Aí não, mano Agora eu vou correr, velho Você está ficando maluco? Pô, estava até da hora, mano Quando ele não conseguia subir ali Tá, ele parou Eu acho que ele foi Saiu de... Foi atacar o outro Você está louco, mano? Caraca O cara deu umas pancadas ali Tenebrosa Você é louco, velho Tá pegou Espera aí, espera aí Não, não, não Deixa ele lá pra... Não Tem alguém que vai explodir Vim aqui, ó Esse carinha Vou colocar a torreta aqui, ó Esse robô Ele está ajudando a gente, tá? Deixa eu ligar um pouco O ventilador aqui Aí Pronto Isso aqui já era Nossa senhora É muito zumbi, cara 99 Peraí Vou tacar um brega Nesse aqui, ó Tem que tomar cuidado Com a vida Com a vida, né? Eita, nois Eita, nois Caraca, velho Pronto Tem mais uma ali, ó Isso, está escondido Lança o drone Olha o drone, ó o drone aqui, galera Beleza? Olha o drone Peraí Caramba, mano Barata de 8 Tem bastante gente, hein? Nossa, tem zumbi que tem ali, cara Deixa ele esquete Vamos do boss Pronto, aqui já era Bem lá embaixo Nossa, mano Eles estão atacando lá do outro lado Deixa eu ver como é que está aqui Tá, Trunks Eita, peguei ali que está o rolê Caraca, mano É louco, velho Mano, eu só vi um zumbi pulando ali Nossa, peraí que eu vou te ajudar, velho Nossa, mano Caraca Mano, eu só vi um zumbi pulando Não, não vem nada brincando Nossa, cara O que está acontecendo aqui, senhor? Ele não vai subir aqui, não, né? Ele salvei, mano Cadê ele? Nem sei onde está o mano lá que eu salvei Peraí, recarrega Dá tempo? Não tem ninguém me atacando Esse boss Não vou nem Passa batido Passa batido Nossa, tem dois aqui, cara Nossa, velho Vai, me ajuda aí Vai ficar parado, olhando Bonitinho, manso Ah, vou sair daqui O cara está parado, olhando, velho Vai dar traio os zumbis para cima de mim? Você está louco? Vem para cá? Se vira aí, meu irmão Aí Ele não veio para cima de mim Beleza Ah Nossa, tem muitos zumbis Deixa eu ir lá para dentro do Casquinha? Taininha? Entendido Ah, deve ter caído Nossa Deixa eu ver o chat aqui O chat está Galera aí está tudo de boa Beleza? Tá, vou me envolver Nesse rolê aqui Ela estava muito perigosa Ela estava muito perigosa Aí, esse já era também? Vamos lá para o outro canto Ai, cara Cadê o outro lá? O gigantão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita Pica aqui É parado Mano, você é louco Olha como é que tem isso aqui, velho É fogo É zumbi É... O zumbi pulou ali, velho Tem adrenalina... Nossa Adrenalina pura isso aqui Bora, mano Bora que bora Peraí, carregou? Vai lá Oh Tá acabando Tá acabando Acho que esse é o último Eita, pega Sai de perto Joga aí Drone Caramba, ia passar aqui na cura Tá metendo um negócio ali em cima Caramba, esse aqui é até dentro Peraí que agora não vai ver o máximo de poder Caramba, esse aqui é o último De 12 Eu acho que já Só falta esse aqui Só Opa Minha vida agora tá baixando O cara pegou uma pedra Agora o barato ficou louco Mano, pegou uma pedra Sai daqui Pode atacar pedra ali na mão Você é louco Será que foi uma pedra, velho Caramba, eu vou carregar aqui Agora Peraí, eu acho que dá Pronto, perfeito Nossa, minha vida Desceu muito Cuidado ali com essa Aqui, ó Opa, tem outra aqui doido Você é louco Peraí Ixi, tem outra aqui doido Ixi, eu tô usando é de fogo, mano Não tem alcance até ali, ó Até porque eu tava usando a outra Eu vou usar o de cura Ele sai daí, pô Negócio ali Querendo colocar a cura Nossa, eu tô com a vida baixa, hein Cara Você quer carregar na hora ali, ó Eita Eita Pegado É, posso pra caramba 52 Matamos Pronto, já completou 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 Tá vendo ali, ó Agora é só eliminar o boss Cuidado É, só falta ele A gente já completou tudo Joga lança do drone É isso aí, garota Eu só dou Vou carregar, mano Vai Beleza, a vida já tá cheia de novo Ele não tá focado em mim O bom disso aqui é quando Não foca na pessoa Não tá focado em mim Tá bom Posso atirar tranquilo, né Opa Boa boca Vitória Vitória Ó a galera do campo aí, ó Beleza Vou abandonar e abrir essa caixa aqui E brigadão, tá É Obrigadão pela presença de todo mundo aí, galera Na live aí Beleza Esse aqui é um downzinho, né Um downzinho Vamos abrir a caixa Esse evento ele ocorre toda É sábado, tá Todo sábado aí Às 23 horas Beleza E a premiação dele Esse é o único evento Que dropa Ah, não Batalha Nebulosa não, é Pesadelo Silencioso Tá vendo, ó Todo sábado 23, tá Aí você ganha essas caixas aqui Tá vendo, ó Premiação básica Recompensa básica Olha os mais fortes aí Que causaram mais dano Tá No boss aí Primeiro, segundo, terceiro lugar Ganha essa caixa aqui Que dropa, né Probabilidade de obter isso aqui Que é o que mais importa Vamos abrir ela Pra ver se a gente dá sorte De ganhar ali o mais importante Ou se vai ser só pro sábado que vem Vamos lá Ó 200 Não veio Vamos ver a Vamos ver a outra aqui Beleza Ó, ganhei Sucesso Já foi um sábado garantido Pelo menos eu ganhei uma peça aqui Rara, né Olha aqui, ó Pra poder estar evoluindo Tamo junto Brigadão aí Tá Deixa eu ver o chat aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau